Veja, se você olha com isso de olhos bem abertos, você vai perceber, quando você diz aqui, imediatamente você criou dualidade, porque tem aqui e tem ali, e tem acolá. Quando você diz agora, você também criou dualidade, porque tem antes e depois do agora. Então, aqui e agora, é uma forma de condicionamento que sustenta a pessoalidade. Então, esse papo de o poder do agora, é o poder que sustenta a ilusão. Quem é que quer entrar no poder do agora? Quem quer entrar no poder do agora? É a própria pessoa. A própria pessoa que quer entrar no agora. Então, aqui e agora, é condicionamento, é ilusão. Então, aqui e agora, é uma pessoa que sustenta a ilusão. Então, aqui e agora, é uma pessoa que sustenta a ilusão. E agora, é uma pessoa que sustenta a ilusão.